Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Reward Alpha 16 E bom galera, estamos aqui de volta com nossa série maravilhosa Galera, provavelmente vocês já vão notar algumas diferenças Porque galera, eu fui gravar um vídeo e esse vídeo não saiu muito bom Então eu peço desculpa pra vocês, mas eu perdi um pedacinho E nesse pedacinho galera, a gente conseguiu uma nova pessoa que se chama Freckles Se eu não me engano é uma mulher, que é a mãe do Iquilo, mano Que bizarro né galera, ó Filho, né, no caso filha, porque o Iquilo também é mulher Meu Deus, tudo bem, mas não tem problema E galera, como eu tenho a lista de nome, mas essa lista de nome já tá bem antiga É uma lista que eu fiz em dezembro quando eu comecei a série Eu quero que vocês deem um nome pra essa mulher Que eu vou tá escolhendo o melhor nome Ela é uma pessoa que não gosta de próteses Ela é monopsicamente, ou seja, ela não se estressa com a seriedade E ela não gosta de drogas, aqui Bom, ela é uma ótima mulher com animais, artesanato Dê ideias de um nome aí, talvez um nome engraçado, talvez um nome mais legal E no próximo vídeo eu vou tá colocando esse nome aí Não esqueça também de curtir esse vídeo Não esqueça de clicar no joinha Clique no gostei, você ajuda muito o canal E também a série Vamos tentar bater aquela meta de 200 likes pra continuar essa série E galera, o que aconteceu aqui além disso, né Eu tô começando a trocar aqui Como eu já havia dito sobre isso A gente vai trocar todas as madeiras da colônia E vamos deixar tudo de pedra Pra deixar um negócio mais bacana E a gente tá começando a montar a cápsula de carga, galera Por quê? Aquela cápsula de carga de ataque Eu tô com uma vontade extrema de fazer um ataque Eu quero muito atacar outra colônia Com mais ou menos uns 2 ou 3 colônia Só pra gente ver se a gente derruba alguém Ou se a gente saqueia, né Rouba a comida Então eu tô bem interessado em fazer isso E provavelmente vai tá acontecendo isso Nos próximos episódios, ok? Até o momento o Crohn não entrou pra colônia E sim, agora ele está andando A gente conseguiu colocar uma bacia nele Que é a pelvis artificial no caso Eu craftei uma com o nego do Borel E a gente conseguiu colocar nele Nesse lado aqui A gente tá terminando de fechar as Embrassers Como eu já havia dito sobre isso A gente depois vai fazer a segunda camada E montar uma defesa Que vai ser a terceira defesa da colônia No qual vai ser junto com essa aqui Mais ou menos Vai ficar muito, mas muito épica essa defesa Eu acho que vai ficar bem válida E muito forte pra gente As baterias estão todas cheias Então eu consegui mais ou menos estabilizar A colônia com a questão da energia, né E, bom, aqui também a gente já minerou Quase por completo aqui Entre espaços, assim, dessa Querida montanha Eu até vou mandar ele escavar no meio aqui Porque pode ser que a gente vai encontrar Algum plachaço aqui no meio E a gente tá pegando aço, inclusive, galera Porque aço a gente precisa a todo momento Então eu tô mandando eles coletar em diversos locais Que tem aço Depois eu peço pra alguém tá carregando O Uriel tá se recuperando Porque ele teve uma briga com o Iquilo Eles meio que discutiram aí, né Ele e o Uriel, ó Insultou o nego do Borel Ah, não Eu acho que foi Eu acho que foi O Uriel brigou com outra pessoa Foi dispensado por Iquilo Eu acho que é isso aí Eu não sei Eu sei que ele brigou aí O Uriel levou um cacete de alguém Eu acho que foi do Iquilo mesmo Que tá com a... É, foi Foi o Uriel e o Iquilo Que acabaram brigando aí Bom, é O Iquilo tá indo fazer o que? É consumir uma refeição Ok, deixa ele consumir a refeição Ele tá um pouco estressado Tá com bastante dor Eu vou deixar ele comer uma refeição E a gente manda ele descansar E nossa comida, galera Acabou muito, muito, muito Eu tava até falando sobre isso No último vídeo Se vocês em caso não viram Mas a gente teve muito problema Com comida Que acabou tudo Eles comeram tudo Então agora a gente tá comendo Só refeição requintada mesmo Refeição normal Sem ser requintada Porque acabou as carnes Vou pedir pro Taylor fazer o seguinte Vamos pedir pra ele dar uma Cozinha... É... Patear aqui os... Os animais Que daí ele vai fazer requintada Beleza? Perfeito Ele vai fazer um pouquinho de ração Lá pros animais Leva lá Porque os bichinhos estão com fome mesmo O Uriel Assaltante Se curou e superou completamente Beleza Bom, a gente tem aqui Essa cápsula de carga Que é um lançador aqui Eu vou fazer mais um Desse treco aqui Lembrando que Essa aqui É um lugar que é fora da colônia Porque esse lugar tem que estar Em aberto Pra poder passar Eu vou ter que montar Outra cápsula de carga Variados Aqui Cápsula de carga E depois a gente vai vir aqui E vai montar essa aqui É, galera O lance vai ficar bacana Eu quero ver se eu mando os dois colônia Eu queria mandar o Uriel Que é um ótimo atirador E o Isabelinha aí Pra dar uns tiros bacanas lá Bom, eles estão comendo toda a ração Só esse bicho doido aqui E galera A gente treinou ele Eu vou treinar o Soltar dele Eu tava treinando isso aqui E terminamos a pesquisa De armadura energizada Eu também tava pesquisando Básico de construção da nave Porque querendo ou não A gente vai construir aí Vamos aprender o reator antimatéria Porque se a gente vai querer zerar Essa série aqui A gente vai ter que montar Uma espaçonave aí Bacanuda, galera Deixa eles minerando aí Tem muita coisa ainda Pra gente procurar No meio dessas Queridas montanhas aí Ver se a gente acha Os plachaços Porque pra comprar plachaço Eu vou falar pra vocês É um pouquinho caro, galera Mas é válido também E talvez eu vou comprar Aqui esse lugar aqui Que foi um lugar Que eles mineraram algumas vezes Eu tranquei aqui Com pedras, né De marmo Parei de mármore Pra evitar qualquer tipo de ataque Cortando bloco de aço Vou deixar você terminar aqui O que você tá fazendo, Léo? Nossa, ele tá indo lá Buscar o bloco Olha, tem um guaxim morto Vamos ver porque ele não morreu Infecção, certeza Desnutrição Hum, coitado Caraca, só que ele também Foi mordido pra caramba ali, né Provavelmente foi um lobo Que matou ele E comeu uma parte do corpo dele Que comeu quase 40% Do corpo dele Coitado bichinho É... Eu tenho que depois Mandar os caras levarem As madeiras até lá Bom, aqui era pra me montar Uma parede, né Pra essa mesa de escultura Que não ficar meio que no vácuo Porque fica bem estranho O jeito que ela tá aqui Eu vou pedir pra fazer Só uma ponte aí De uma parede e já era Bom, isso aqui em breve Vai tá tudo pronto Hum... A gente também tem aqui A gente tá com bastante mármore E granito Só que aqui eu quero que façam De... Arenito não Granito A gente vai mandar fazer aqui De granito Que transe também Beleza Porque a gente tem que fechar O quarto aqui, né Apesar que o cruo tá de boa Cápsula de carne Vamos ver o que caiu de bom pra gente Pele de lobo cinzento É razoavelmente interessante Porque a gente pode estar usando Pra fazer alguma coisa Tem um lince aqui Que tá meio machucado Levou vários golpes Numa alpaca Provavelmente Ele deve ter matado Uma alpaca Que é o matou Essa alpaca aqui Ó Morreu Morta a menos de um dia Aquele lince Ele atacou essa alpaca E ele quase faleceu Acho que eu vou pegar Fazer o seguinte Cadê o colono Que tá vindo aqui Pegar MTzinho MTzinho Tem uma granada Mano, vamos matar aquele lince Com a granada? Vamos lá Vamos ver como é que vai se matar Um lince com uma fucking granada Essa eu quero ver Bom, o coitadinho tá dormindo Pelo menos ele vai sentir dor, né? Ou melhor, tava dormindo Vamos tacar a granada nele Vai lá, MTzinho Não, sai daí, Léo Sai daí Pera aí Pode carregar Pô, calma aí Calma aí, calma aí Aí deixa o bichinho parar Ó, acertei, acertei Burr Nossa, galera Matou, mano Coitado Eu fiquei com um pouco de dó Do bichinho, né? Mas Não dá nada não Pera aí, MTzinho Você vai fazer Vai comer isso, hein? Então come aí Essa pasta muito doida E eu vou pedir pro Léo Vire aqui Pera aí O Léo tava aqui já O Augusto tá consumindo a refeição Você vai vir aqui do outro lado Depois você vai consumir essa refeição Ian, você tá fazendo o quê? Limpando a terra Vou pedir pra priorizar aqui Pra trazer essa alpaca Porque, galera A gente precisa manter bastante comida Na colônia Caiu outra cápsula de cargo Eu tô com muita sorte, hein? Caiu hipertecido Deteriorado Caraca, hipertecido Deve ser ótimo Vou mandar aqui o Freckles Buscar, né? Essa mulher aí Que em breve vai ter um nome diferenciado O Ricardo tá fazendo o quê? Transportando Eu pedi pra você pegar esse aqui Negórdão Consumindo a refeição Depois você consome Tô pedindo pra eles pegarem diversas coisas Pra manter tudo certinho O Chip, galera Eu deixei ele priorizado na pesquisa Porque a gente precisa que a pesquisa esteja feita Não tem como deixar o Chip ajudando mais na colheita Agora é só a Belinha mesmo Que faz o plantio Ela cola e planta Tem bastante comida aí pros animais Então a gente tá bem tranquilo Eu vou tirar esse negócio de fazer ração Por enquanto Eu vou dar uma suspendida nesse trabalho Eles acabam fazendo muito isso E tipo, eu não tenho muita necessidade De fazer tanta ração Já que a gente já fez quase 200 ração E agora tem feno, né? Enquanto não tinha feno Tem que fazer ração Senão as galinhas Entre outros animais Vão morrer de fome Bom, outra coisa que eu vou fazer também É tirar o ovo aqui Deixa eu ver Acho que era um manufaturado Então, refeições Comida crua Produto animal Não deixar fertilizável Por quê? Porque agora a gente vai deixar os ovos fertilizáveis somente aqui nessa área E eu quero que choque mais galinhas Eu preciso de ter mais galinhas Em breve a gente vai começar a bater Essas que já existem, ó Tem umas galinhas aqui que já tem 3 estações 3 estações 3 Eu não coloquei uma média de idade Mas eu acho que a cada 5 estações Na verdade Eu acho que a cada 2 estações Dá pra bater a galinha Então essas galinhas que estão com 3 estações Provavelmente eu vou estar abatendo elas Pra gente estar comendo, tá? Lembrando que eu já tinha falado sobre isso Há muito tempo Falei que eu ia fazer um farm aí de galinha Que eu quero ter galinhas pra gente comer A gente vai alimentar elas conforme vai dando Mas a gente vai produzir comida com elas também Ela atendo elas Boa que elas fazem muitos ovos Então com o ovo a gente consegue produzir diversas comidas e tal O restante tá de boa Bom Tem alguma coisa que eu tenho que fazer Eu me lembro que eu não tenho nada, mano Talvez algumas camas animais aí Pra aumentar a quantidade de camas eu tenho, né? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tem algum couro que eu tenho bastante Tá, cabra eu tenho alguns Dá pra fazer um de cabra e um de esquilo Então vamos fazer um aqui de cabra E vamos fazer um de esquilo Cadê esquilo? Ok Perfeito Então essas aqui são as caminhas aqui dos nossos animais E essa aqui é a outra caminha Que depois é uma área que eu tinha feito aqui pra outros É... Pra galinhas Quando for pintinho, no caso Quando ele nascer Não tô escutando pintinho, cara Teve um pintinho que nasceu Olha só que bacana Isso é bom As galinhas não carregam não, né? Não Galinha nem obedece, você não obedece Galinha não serve pra nada Só pra alimento mesmo Elas tão aqui andando Mas no mais é isso mesmo Deixa eu ver O inverno não tá tão mais frio mais, galera Eu acho que o inverno já deve estar indo pro rumo final dele Ou seja, eles devem estar quase acabando Estão menos 9 graus E aqui dentro tá fazendo 20 Então a minha colônia Ela tem uma sustentação muito grande Muito tranquila Em breve a gente vai montar mais duas baterias Eu quero deixar 10 baterias Eu acho que é um número bacana de baterias E eu não tenho mais quem me preocupar Em ficar fazendo toda hora É... Se preocupar em ter como estocar a energia Ou como é que tá a energia Com 10 baterias eu acredito que a minha colônia Deve durar cerca de 1 ou 2 dias Sem receber energia Pelo menos eu acho, né? Posso tá bem errado Mas eu acho que dá sim de boa Ricardo, você vai fazer o que? Transportando, tá? Oriel tá fazendo o que? Tosqueando o múfalo Depois você faz essa atosqueação de múfalo Você leva primeiro esse aço Pra evitar que você tá... Oobus tá minerando aqui, ó Vamos ficar de olho aqui A hora que ele terminar a mineração dele Eu vou mandar ele levar o aço também pra colônia Caramba, galera Esse lugar aqui deve tá horrível Na escuridão Ô, Robus, vai embora, rapaz E aí você vai minerar o quê? Esses dois aqui Nossa Oobus tá querendo minerar, né, cara? Aí Antes dele ir embora Leva o aço Ele já devia ter um trabalho automático disso, sabe? Ah, será que eu levo o aço pra colônia? Sim, levo o aço pra colônia, tá ligado? Eles não tem essas paradas O Leo acabou de... Aliás, os caras acabaram de tosquear o múfalo Ou seja, deu um pouco de lã pra gente Aí o Leo já foi lá coletar ele pra fazer Lembrando também, galera Que eu tô começando a fazer alguns casacos aqui Tem... Aliás, tem um... Uma calça aqui que tinha começado Eu vou tirar pelo Ricardo Pra deixar só o Leo fazer Aí ele tá fazendo alguns casacos Depois ele vai fazer algumas calças Porque são o tipo de coisas que a gente tem que tá trocando de roupa toda hora Lembrando que as roupas que estiverem bem deterioradas Tipo, estragadas Mesmo depois eu vou tá vendendo tudo Bom, você consegue fazer o quê? Você vai fazer o quê? Cortando bloco de pedra É isso aí Eles tão saindo muito longe pra pegar essas pedras Olha, tá vindo aqui dentro pra buscar essas pedras É... Eu acho que poderia dar uma ajudada aqui Transportando a alpaca morta Tá, a Uriel tá dormindo Belinha plantando na área MTzinho Leo, tá fazendo o quê? Fazendo calças O quê que você faz essas calças? E Kilo relaxando Freckles tá transportando Tá Então por que é bom eles coletarem isso aqui? Porque eles pegam isso aqui Eles levam direto pro estoque E do estoque o cara que tá lapidando Ele tem um trabalho bem mais ligeiro, cara É bem ruim esse tipo de coisa que a gente tá fazendo Que no caso estão indo bem longe aqui Pra poder pegar as pedras Isso acaba fazendo com que o trabalho demore bem mais Ainda mais pra uma carpintaria Não, carpintaria não Pra lapidação de pedras ainda Que é uma coisa que a gente precisa estar frequentemente É... Tendo certinho Senão a gente não tem As pedras pra poder craftar tudo certinho MTzinho tá Ajudando a guardar aqui Bom, vamos ver aqui Eu tenho 104 ervas medicinais Então até o momento eu tô bem tranquilo MTzinho tá pegando os ovos errados Eu não queria que ele estocasse os ovos errados aqui Mas ok Deixa ele estocar o ovo Se ele quer estocar o ovo errado Deixa ele estocar Plantação morreu Ah, isso aí é normal, né? Desde o começo da série As plantações tão morrendo Caraca, castores Isso é bom porque castores é comida Castores é sinônimo de comida Vocês sabem que castor não serve pra nada Não se comer a madeira do seu mapa E... Como eles vão comer a madeira do meu mapa Eu vou comer eles, cara E aqui tá quase pronto O Leo vai fazer o que? Consumir uma refeição, tá? Deixa ele comer Também podem comer morango aí depois Assistindo televisão Você tá assistindo televisão de lado, cara? Tá deitado aí no sofá, mano? Você vai fazer o que, Leo? Tá caçando? Não, cara Eu quero que você termine isso aqui Pelo menos, né? Você tá começou o trabalho Você termina Vai começar o trabalho Não terminar é complicado Aê, terminou de fazer uma calça Casaco de lã Cara, o casaco tava quase pronto Só que aí ele parou Porque eu mandei fazer calça, sabe? Vem cá, vamos ver se é... Ó, normal Normal Preço disso aqui, 180 É isso aí Eu quero que eles continuem fazendo casacos O calça Vem ter outras coisas Aqui é só deixar ele terminar também Casaco de lã certinho E depois eu vou deixar ele escaçando aí Bom, provavelmente não vai ser nesse vídeo Que a gente vai conseguir fazer o ataque Mas vocês já podem ver aqui Que a gente já tá conseguindo Fazer algumas coisas Eu vou ter que fazer outra cápsula de passaporte Sei lá, transporte É um passaporte, cara É, eu vou ligar isso aqui Porque isso aqui, galera Vai produzir combustível pra gente Eu vou pedir pra fazer mais uns 20 combustíveis Eu não sei se isso é muito Mas eles vão estar utilizando a madeira Pra fazer o combustível Então em breve a gente vai fazer esse combustível aí Pra poder estar utilizando os lançadores de cápsula Janilson, faz favor Traz isso aqui E isso aqui também Normalmente, galera Eu gosto de fazer com que eles carreguem Até o projeto As pedras Porque depois eles acabam trabalhando bem mais E eles focam naquele serviço Por exemplo, esse cara aqui, ó Trouxe um monte de pedra, né? Beleza Aí agora Beleza Vai lá buscar a mármore Vai Agora é só esperar eles construírem Que acaba agilizando bem mais o processo O ruim é que o Croi tá dormindo Né? E aí a gente tá acordando ele Dormiu no frio Tá frio aqui dentro? 2 graus É, tá mais ou menos Coitado, cara Bom, talvez eu poderia criar uma porta Pior que isso aqui, mano Passa a temperatura Esse é o problema desse mod, cara Esse mod é ruim por causa disso, galera Essa porta, ela passa o frio Tipo, esse aqui dentro de baixo Ele passa pra lá Risco de colapso leve Uriel e Riquilo O que vocês estão estressados? Comeu sem mesa Vestindo roupas E o Riquilo é por quê? Ambiente é feio Vestindo roupas Ah, ele tá minerando, né? Ah, então é isso, cara Com certeza é isso que ele tá reclamando, né? Ele tá lá minerando lá no lugar O ambiente é feio lá no lugar Raiz medicinal morreu Padrão, né? Todas as coisas morrendo aqui Cara, ele já comer um monte de feno, velho Isso é louco É muito feno Agora é só deixar eles terminando aqui É isso aí, Jornilson Trabalha muito bem aí Você e o Ricardo E aí o Crohn, galera Ele tá comendo pastas, tá? Ele tá comendo pasta aqui Ele vai ficar pistolado Comeu refeição horrível Eu tive que comer uma refeição Sem gosto e nojenta Eu sei que isso mantém você vivo Mas ninguém quer engolir Essa gororoba Que no caso É feita pelo dispensador de pasta Não é cozinhado É só uma meleca Que faz ele no dispensador E entrega pro cara Deve ser bem nojento mesmo Eu também ia ficar pistolado, cara Tem uma refeiçãozinha decente É bom Vamos ver se o Uriel consegue Vai Croil Não quer entrar, cara Pior que ele é bom até Em algumas coisas Tipo artesanato Ele é poder ajudar aí A lapidar E agilizar um pouquinho Nosso processo aí com isso Bom, galera Eu tô com bastante pedra, mano E eu tô bem interessado Em fazer algumas coisas Mas eu vou esperar um pouquinho Porque eu tinha mandado Desmanchar um monte de coisa E eu vou esperar eles Desmancharem Essas paradas que eu mandei Pra deixar um pouco Mais de espaço livre Aqui na nossa Nossa colônia E aqui já tá tudo minerado, cara Meu Deus Eles mineram muito rápido Bom, eu não sei Se eu vou continuar Com esse projeto de mineração Mas eu vou começar A minerar isso aqui Porque eu quero mudar isso aqui Eu quero que fire pedra mesmo Esse negócio de deixar isso aqui Como barro Não vai rolar Eu sei que na hora Que os caras vêm aqui e minera Então a gente vai ter que fazer Tudo uma defesa bacana Provavelmente aqui Eu vou fechar com duas camadas Aqui também vai ter duas camadas De parede também Além da parede de embrasure Então aqui vai ter mais ou menos Quatro camadas Pros caras entrarem Eles vão ter que destruir Essa parede Eles vão ter que destruir Mais duas portas E depois eu posso colocar Até uma segunda defesa Aqui dentro Seria muito épico Mas galera Isso tudo é muito tenso Gasta muita energia também E... Bom Vamos esperar aqui Pra ver como é que vão as coisas Pode ver que a bateria Deu uma baixadinha Mas a baixadinha que deu Elas meio que encheu Essa outra Eu ainda estou pensando Se eu faço mais uns Quatro painéis solar Já que durante o dia A carga de energia Que você coleta É bem grande também E uma coisa que é interessante É que os geradores Geotérmicos Eles funcionam 24 horas Então é por isso Que eu não estou muito Preocupado com isso Poderia tentar formar Uma defesa Em volta desse lugar Aqui Fazer um outro gerador Geotermal Seria interessante Também Acho que seria uma ideia Bem bacana Mas por enquanto Eu vou ficar de boa aqui O MTzinho está juntando ovo Pra caramba A gente tem 64 ovos aqui E alguns já estão Fertilizando Pra gente ter Em breve aí Futuros pintinhos Muito bom Negra do Borel O Robusto E o Feclos Estavam comendo na mesma hora Isso aqui é bom Eles comendo na mesma hora Porque as vezes Eles conversam E isso faz com que Eles fiquem amigos Que é uma certa Amizade Bom, o Robusto Vai ajudar a gente A minerar isso aqui Parece que aqui Tem um buraco Alguma coisa Bom, esse meu mapa Aqui galera Desde o começo da série Ele não teve Muito lugar ancestral Se não me engano Aliás, ele não teve nenhum Se teve Talvez foi esse lugar aqui Mas não tinha nada Então na real Acho que ele nem Teve lugar ancestral Pelo menos Eu não me lembro De ter lugar ancestral Bom, o Anderson Cadê ele, cara? Eu gostei que ele estivesse caçando Ah, ele já está caçando Cadê ele? Aí, galera Ele está caçando Já que ele é um cara Que não faz muita coisa Compulsão por folha de fumo O Robusto está pistolado Galera Bom, terminando aqui Requilo Termina ali também Vamos ver só o tamanho Do buraco que temos aqui Se for um buraco muito grande Talvez eu já vou minerar Logo isso aqui Para fechar com pedra Se não for Está de boa Vamos ver Nada de mais Bom Eu acho que vou deixar assim Por enquanto O Janilson está terminando De desconstruir isso aqui Como eu já tinha dito Isso aqui Eles vão estar desconstruindo Em vários lugares do mapa E novos amantes Uriel e Requilo Uriel já foi casado, galera Uriel já foi casado Com o Robusto Olha só Uriel é nosso pegador Da série, galera Uriel já foi casado Se separou E agora está tendo um romance Com o Iquilo, galera Uriel vai repartir aqui Essa cama aqui Que é a antiga cama do Robusto Caraca, mano Eu sou muito malandro, velho Vamos lá, então Iquilo e Uriel Meu Deus Bom, a gente tem que fechar Isso aqui agora Com mármore ou granito Acho que eu vou fazer De mármore Vou fazer de mármore Logo isso aqui Mármore Fechar isso aqui Que era tudo de madeira Chip, faz o favor Só transporta essa madeira Lá dentro Então o cara que vier Construir aquele Ah, tá Já está reservado Pelo Ricardo Beleza Bom, deixa eu ver As coisas estão indo muito bem O piso já temos Em vários lugares E agora, galera Eu quero montar um piso Aqui, mano Falta o piso Desse lugar aqui Como eu tenho muito granito Eu tenho aqui cerca de Quantos? 308 Vamos ver quanto Que vai ser Para fazer esse quarto aqui Nossa Quase um K de granito, mano Meu Deus Vai ser muito Para fazer um piso Bacana aqui Então vou esperar um pouquinho Mas eu vou aproveitar Que eu tenho aqui E vou fazer aqui Um granito aqui Não tem problema, né Já que aqui é uma área bacana Aqui eu vou destruir também Eu quero fazer um piso aqui Vou fazer uma entradinha De mármore Fazer um Tipo um caminho De mármore, sabe Para ficar mais bonitinho Porque isso aqui Faz uma diferencinha, galera Dá uma carinha bonita Para a colônia Fazer uma entradinha De mármore Enfim Eu vou terminando Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Reward Essa série está muito louca Mas espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se você ainda não está no canal Se inscreva E ative o sininho Fique atento às novidades Valeu, falou Até o próximo vídeo dessa série Aquele abraço E ao fim You get to hear me now E aí E aí E aí E aí E aí